Não vem ligar, não vem, não vem ligar Chegou a hora, faz-me pegar Pode cheirar, pode cheirar Pode cheirar, cheirar Não vem ligar, não vem, não vem ligar Chegou a hora, faz-me pegar Pode cheirar, pode cheirar E aí, vamos lá! É, o que é possível É, o que é possível É, o que é possível Você deve ver Pode cheirar, pode cheirar E tem que ser Não tem que ser Você deve, não dá isso É, o que é sempre de repente É, o que é possível O que mais é o que mais é? Que cheira, que cheira Vamos lá, vamos lá E o teu destino E o meu domingo Sem ter ver Vou pesquejar, vou pesquejar E o teu sem ver E o teu pegar E o seu bagulho, e o teu desejo O que você me deu amor E esse poder cumprir E esse poder... E esse poder cumprir E esse poder cumprir E esse poder cumprir Em si não